Eu sou o Ertson e nesse vídeo aqui vou fazer o meu melhor para deixar o melhor tutorial aí de como criar asas level 1, asas level 2 dentro do Mukha Brasil e a gente prosperar bastante em instar nossos itens e equipamentos. Já adianto que esse vídeo, como ele é bem completo, vale muito a pena você deixar o seu like, deixar a sua inscrição. Eu agradeço de coração pela sua presença. Pegando aqui a parte dos eventos, nós estamos aqui num mês que está tendo bastante evento, já que um dos eventos é aqui na Charles Machine. É eventos de criar itens, de fortalecer itens, eventos que a gente pode estar melhorando os nossos equipamentos, evoluindo eles. Para a gente farmar asas, vamos dizer assim, vamos farmar asas, antes nós precisamos cumprir alguns pré-requisitos. A gente precisa conquistar algumas coisas, a gente tem que juntar bastante coisas e ir guardando para a gente poder criar asas. Porque é um processo assim um pouquinho demorado para você fazer todo o passo a passo. Eu adianto que o passo a passo que é um pouquinho demorado, mas vale muito a pena. É bem gratificante quando você consegue atingir bons resultados, principalmente aí você conquistar a sua asa, mais sorte com Ignore. Eu já até conquistei umas no canal aqui, tem algumas lives aí, conquistei até em lives. Fazendo asas level 1, fazendo asas level 2. E somando principalmente com esse evento que está ativo aí da Charles Machine. Somando o evento e os objetivos aí de farmar asas. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, não está ainda ativo o evento na Charles Machine. É exatamente para antecipar, conquistar aí o máximo de itens e equipamentos dentro do jogo, antes mesmo do evento acontecer. Bom, iniciando o passo a passo, a primeira coisa que a gente pode fazer aí para conquistar nossos primeiros itens para fazer asa level 1, a gente precisa fazer o item Charles. Esses aqui são os itens Charles. Eles são os principais para a gente fazer a asa level 1. Só dá para fazer a asa level 1 com item Charles. Primeiro então a gente tem que correr atrás deles. Para a gente fazer ele, nós temos primeiro que juntar itens mais 4, mais 4 do chão, do chão mesmo, e uma Charles. Por exemplo, eu separei aqui alguns itens simplesinho, mas que são já de extrema ajuda para a gente fazer aqui os itens Charles. Aqui mais alguns itens Charles. Podem sair esses três, pode ser o item Charles de Alpha, BK ou SM, os três principais. E muitas Charles, tem que farmar bastante Charles. E aí normalmente as pessoas já começam a achar muito que é muito trabalho, é muito difícil. Não é. Você consegue farmar esses itens e equipamentos aqui a partir de zero resets. Praticamente a partir do momento que você entrar no servidor, você já consegue farmar. Por quê? Charles. Apesar de ser uma joia um pouquinho cara, ela não é difícil de cair ou conquistar. Na verdade ela é muito fácil e simples. Eu sempre recomendo esse spot aqui, ele é um dos melhores. Mas qualquer outro spot, de spot e agente, vale a lugar que nascem os monstros. Qualquer lugar que nascem os monstros, qualquer spot dentro do jogo, ele é em Atlas, aliás. Desde que seja entre Lourença, aqui no mapa, desde que seja entre Lourença e Lost Tower 7. Qualquer lugar aqui entre Lourença e Lost Tower 7, cai Charles. E os mapas de Kalima 1, 2 e 3 também cai Charles. Então, ela é uma joia um pouquinho cara por causa da necessidade dela. Mas não porque é difícil conquistar ela. Beleza. Aqui você já pode farmar Charles. Normalmente aqui em Davias, cai bastante itens com mais 4, mais 4, às vezes até mais. Mais 6. Eu vou ver se eu consigo pegar um aqui. Enquanto eu tava tentando pegar aqui o item mais 4, mais 4 do chão mesmo, aí já dropou uma Charles. Aqui em Davias, vocês vão ver que cai bastante itens assim e Charles também. É muito bom. Eu foco só na Charles. Eu tô pegando os itens aqui exatamente pra mostrar que os itens daqui não são tão bons assim pra você jogar na Charles Machine. Eu vou comentar aqui quais são os melhores itens e equipamentos que a gente pode estar jogando na Charles Machine. Que vai fazer a porcentagem lá em cima na chance de ter taxa de sucesso. Eu peguei aqui dois itens de Davias mesmo, do chão, pra vocês verem o tanto que, porque que eu falo que não é tão bom. Na hora que você vem aqui na Charles Machine, você vem na segunda opção, combinar arma Charles. Você coloca o item, esses itens aqui eu acabei de pegar ali em Davias mesmo, e uma Charles. Viu? 4%. Apesar deles estarem mais 4, mais 4, ou até mais 6 e mais 4 de adicionais, eles não são bons itens pra fazer um item Charles. Charles. A chance de dar certo aqui com 4%, sinceramente, é mínima. Não vale nem a pena gastar Charles. Quando a gente pega itens do chão, mas de mapas mais elevados, de Kalima 6, Kalima 7, Aida, Kampro, você já consegue ver que só um já foi pra 18%. Se você colocar aqui mais um, 42. E aqui você pode ver que chegou a 50%, porque é o máximo. É o máximo que a gente consegue chegar aqui, de probabilidade, é 50%. Vocês podem ver que eu peguei 3 itens, itens razoavelmente meio fortes, assim, de níveis de equipamento, e uma Charles. Aí é a chance de dar bom. Por isso que eu falei que a partir do momento que você consegue entrar dentro do jogo, jogar ali, vamos supor que seu personagem já consegue resistir à Aida, você já consegue farmar os itens mais 4, mais 4. E agora que eles atualizaram uma coisa interessante aqui no jogo, eles atualizaram a elfa de buff NPC. Então, a partir do momento que você entra no jogo, seu boneco já consegue resistir à Aida, já consegue resistir à Kalima 5, você já consegue jogar ali normal, tranquilo. A partir do momento que você consegue colocar seu personagem ali em Aida, você já pega um spoof de elfa, consegue o palito tranquilo. Em Aida, você já pode farmar o item Charles em Atlantis, ou Florencia, Davis, tudo mais. E os itens mais 4, mais 4 ali em Aida mesmo, você farma bastante. E aí tem chance de dar o item Charles, que é esse item aqui. E ainda assim, a gente ainda precisa evoluir bastante ele. E aí vem os outros vídeos do canal, por exemplo. Tem um vídeo aqui que eu ensino ir no Davis Quarry. De extrema importância, vamos dizer assim, a gente precisa ir no evento Davis Quarry pra gente conseguir evoluir ainda mais o item Charles aqui. Porque ele também, depois que a gente conquista ele, ele também precisa estar mais 4, mais 4. Eu farmei bastante baús, eu juntei logo, foi baús de item mais 4, mais 4, pra ver se dá bom. Pra ver se eu consigo fazer aí bastante itens Charles. E depois que eu faço bastante itens Charles aqui, eu tento fortalecer eles e vou mostrar aqui quais as melhores dicas pra gente fazer a asa level 1. Eu mesmo aprendi certas coisas aqui com vários jogadores. Alguns até conhecem, por exemplo, o Fabio Sassá. É, Fabio Sassá mesmo. Ele faz bastante asas, ele me passou algumas dicas. E eu sinceramente o aplico. O Fabio Sassá, pra quem não conhece, ele é um jogador aí que o foco dele é só asas. Mas ele faz em média de mil asas quando vai ter evento assim. Evento aqui na Charles Machine. Então, uma forma assim de você ter bons resultados é você farmar bastante. A partir do momento que você parar pra farmar aqui, você foca em farmar, sei lá, no mínimo um trad de Charles e bastantes e bastantes itens mais 4, mais 4. Eu mesmo, às vezes na pressa, eu farmo até itens que não está ainda mais 4, mais 4. Eu deixo aqui, por exemplo, nesse baú aqui, itens que eu ainda vou fortalecer pra ver se eu acelero o processo de conquistar ainda mais itens mais 4, mais 4. E apesar de eu falar bastante mais 4, mais 4, quando a defesa adicional do item é mais 8, mais 12, item em si ele já é perfeito pra gente jogar na Charles Machine. Quando a defesa adicional dele, tipo essas botas aqui, tá mais 12. O único item já vai pra 50%. Então, quando é assim também, ou às vezes skill nas armas e tudo mais, é mais adicionais, melhor ainda a chance. E aí O único item já vai pra 50% e tudo mais 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 vai pra 50%. Aqui, eu gastei mais ou menos 2 baús de itens mais 4, mais 4 e 30 chals. Eu consegui fazer 14 itens chals. 1 baú e mais 2. Aí, como eu falei, agora a gente precisa evoluir ele até mais 4, mais 4 no mínimo. E nesse ponto, é um dos segredos que eu aprendi, pode deixar o item mais 4, mais 4 mesmo. Não precisa passar. Tinha uma época que eu deixava o item no mínimo mais 7 e mais 8 de dano adicional. Agora, eu aprendi umas manhas do servidor aí. Descobri que tem vários itens e equipamentos que dá pra gente aumentar a chance aqui na Chals Machine. Colocando eles juntos na hora de farmar ali a asa level 1. Que eu vou deixar nesse vídeo aqui também com vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vem aqui os equipamentos pra no mínimo mais 4, mais 4, como vocês podem ver. Uma das coisinhas que eu aprendi é que quando a gente pega aqui um item normal assim. Mais 4, mais 4. Vamos tentar agora na Chals Machine. Só que na primeira opção, agora jogar aqui na primeira opção, pra fazer asa, aparece aí 11% de chance. Antigamente eu achava que era só isso, mas não, é só você pegar um equipamento, quanto melhor o equipamento também. Do chão mesmo eu falo, do chão, você vem aqui e joga, olha lá, 50%, é o máximo. Então, um simples equipamento, às vezes, salva a porcentagem de fazer asa. E aí, uma asa já concluída. Então, só repetindo o passo a passo. A gente conquista o item mais 4, mais 4. A gente farma bastante Chals aí do chão mesmo. Chals do chão. E depois, a gente vem aqui na máquina Chals e coloca o item Chals aqui que eu tô pegando. Um item mais 4, mais 4 ajuda. Itens excelentes também ajuda bastante. Às vezes, tem algum item excelente aí do chão que você trocou, meio noobzinho, que você queira gastar. E aí também serve. E aí é sorte. Aí entra nos 50% da máquina Chals aqui. Mas, a porcentagem só de chegar a 50%, eu, pessoalmente, já fiquei muito feliz com isso. Agora eu peguei um item excelente. Coloquei lá, coloquei o item Chals, o pado. Peguei aqui um item excelente noobzinho que eu dropei. E na hora que eu coloco lá na Chals Machine, 50% novamente. Então, tanto o item mais 4, mais 4 do chão, como algum item noobzinho excelente, assim, que você também deixa no mínimo, mais 4, mais 4. Ele já ajuda aqui na porcentagem imensamente. Você pode tentar aí, você pode correr atrás. Certo, pessoal. Aqui, eu consegui farmar bastante asas level 1, como vocês podem ver. Fiz o item Chals, fiz a level 1. E agora nós vamos adentrar na level 2. A level 2, eu conversei com algumas pessoas, durante o tempo que eu tenho canal. Muita gente me passou a seguinte dica. A gente tem que pegar um equipamento excelente, deixar ele no mínimo mais 7, ou no mínimo ele mais 9. No mínimo, só pra gente tentar. Só que a level 2, a gente tentou, falhou, perdeu. Se deu bom, deu bom. Se falhou, choram as rosas. Então, aí vai a questão do investimento. Por isso que eu falei, ó. Tem que fazer aí bastante... A gente precisa fazer bastante Dave's Quarry pra farmar as Box of Rundum. Eu separei algumas aqui, já já vou dropar. Mas, eu adianto que eu já tinha evoluído alguns equipamentos aqui. Somente pra mostrar pra vocês. Pra gente fazer a level 2, a gente precisa de Penas e Crestes. Pra gente conquistar as Penas e Crestes, é evento Budcastle, um nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Dropa Penas. Chalscastle, nível 3. E o Boss Hydra. E, às vezes, algumas exceções são eventos da própria Steph pra gente... Como que eu posso falar? Pra gente participar aí de dropar caixas de chocolate, Ribbon Box, que dropa Penas e Crestes também. Bom, aqui agora, Deus nos ajuda. Espero que dê bom. Mas, pra vocês verem todo o trabalho que é pra chegar até aqui. A primeira foi. Top. Será o que que veio de adicional? Uma asa simples de elfa. Mas, pelo menos, já veio aí uma asa top de elfa. Separar ela aqui. Pelo menos, deu bom. Porque, normalmente, falha bastante, que nem eu falei. Enquanto eu estou gravando aqui, é antes do evento na Chals Machine. Eu estou antecipando as coisas pra vocês mesmo. Pra tentar postar esse vídeo aqui o mais rápido possível. E ajudar vocês por isso. Deixe, sim, sua inscrição. Seu like. Deixe aí, participe bastante do chat também. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar que eu vou fazer o meu melhor aqui pra estar respondendo vocês. A gente participar do evento Davis Quarry. Tem vídeos aqui no canal já ensinando. Tem vídeos mostrando. Pra gente conquistar equipamentos excelentes aí. E os melhores, eu vou estar jogando aqui pra fazer asa level 2. Só dropando alguns aqui, pra ver se vem algum. Ó, esse aqui, nossa. Veio com os melhores adicionais, só que sem sorte. E é bom quando tem sorte também. Esse aqui veio sorte. Será o que que veio? Ó, dois adicionais. Esse aqui é bom. Ainda com defesa adicional mais 12. Esse aqui, sinceramente, está top demais. Acabei com skill. Skill e mais um adicional. Ó, um arco. Um arco de alfa. O arco de alfa veio top. Veio com um adicional. Todos esses, com sorte, eu vou separar pra jogar ali na Charles Machine. Tentar aqui fazer a segunda tentativa. A asa level 1. A pena aí a gente farma bastante. Sinceramente, o jeito mais fácil que eu acho de farmar a pena é a gente comprar ela a zen. Tem muita gente vendendo apenas a zen aí. Bom, quando a gente coloca aí, ó, somente a asa, a pena e a Charles, 13%. Mas a partir do momento que a gente põe o item excelente top aí, mais 9 no mínimo, aumenta imensamente a chance de dar bom. Mas, assim, ainda falha. É o jogo. Mas 40% é o máximo que pode chegar aqui o rate. A gente joga no número de probabilidades de dar bom. A gente aumenta aí o máximo de chances, fazendo o máximo de vezes possível. A gente pega aí, farma bastante asas. Recomendo aí fazer no mínimo uns 2 baús de asa. Pegar aí e juntar umas 20 penas, umas 20 crests. E tentar a sorte. É ver se vai dar bom. Ó, saiu um anti-beta. Ah, uma simplesona. Mas, pelo menos, está dando bom o resultado aí. Mesmo fora... Vocês podem ver que fora do evento da hate aí, da Charles Machine, já dá bom. Já dá um... Quase um top resultado. Nem estamos aí durante o evento. Eu, pessoalmente, já fico bem animado de fazer aqui as level 1. Pois, o hate aqui, mesmo com o Balgas falhado também. O Balgas falhou aí. Falharam o Balgas. É bem triste isso. Mas, mesmo assim, a expectativa é que vai lá em cima. Imagine durante o evento, hein. Imagine durante o evento. Subiu! Mais uma que falhou aí. Continua. Continue a tentar. Continue a tentar. E isso com foco, focado aqui, em conquistar aí nossas asas. Nossas asas level 2 Fulcum Ignore. Precisamos muito aí pra ficar cada vez mais forte no servidor. Mais uma tentativa. Combinação em top. Tem mais 9. Asa de alfa topzinha. E... Falhou! Será que é bom esperar o evento mesmo? Vou mostrar todas essas penas aqui. Pra vocês acompanhar e ver mais ou menos como que é o processo aqui de fazer uma level 2. Tentando fazer esse vídeo topzinho aqui pra vocês. Um vídeo sem tutorial. Na minha opinião, dos melhores que eu tô fazendo aqui do canal para fazer as level 2. Vamos lá pra mais uma tentativa. Eu acho que é o que? A quinta? Quinta tentativa. Ó, um anti-BK. Um anti-BK topzinha. Um anti-BK topzinha. Um anti-BK topzinha. E... 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 A... Bem simplesona. Expectativa que vai lá em cima na hora que dá certo. Na hora que dá bom. Será que saiu a grande esperada aí? Asa com Ignore. Já tem mais 3 tentativas. Tentar aqui minhas últimas 3 tentativas. Antes do evento. Aí os demais eu vou deixar só pra quando o evento for ativado aí. Tentando aqui mais uma. Ó, saiu. Agora sem um anti-elfa. Será que é a top? Será que é a topzera? Simplesone também. Nossa, tá bem... O hate aqui pra sair até com sorte. Tá bem baixo. Vê nenhuma com sorte. Pelo menos 4 asas deu bom aí. Mas todas sem plizona mesmo. Tentar aí mais uma. Penúltima tentativa. E aí? Vamos ver. Vamos ver. Será que agora vem a boa? Ó, Jessy M. Você é topzona, hein? Indo aqui pra última tentativa, pessoal. Última tentativa de fazermos asa level 2. Passando passo a passo aí. Completinho pra vocês. Eu agradeço demais. Se você puder deixar o seu like. Deixar a sua inscrição. Eu agradeço de coração. E também adianto que vou fazer sempre o meu melhor aqui. Pra tá fazendo. Trazendo conteúdo aqui pra vocês. Trazendo ainda mais conteúdo. Espero tá fazendo live aí. Logo, logo no evento da Chasmachine. Novamente. Última tentativa aí. Ó, saiu uma de elfa. Uma de elfa simplesona também. Vocês viram aí. Não saiu nenhum assim com sorte. Eu ignore. Mas. Saiu asas top aí. Pelo menos saiu de 9 tentativas. 9 tentativas. Saiu 3 de elfa. 2 de BK. E 1 de SM. Espero tá logo, logo. Trazendo mais conteúdo aí pra vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. E como eu falei. Eu sempre vou reservando aí. Separei aqui algumas. Coisas que eu já tinha guardado. São alguns equipamentos top aí. Que vale a pena upar pra mais 13. Eu separei aqui. Itens com sorte. Itens excelente. Espero que eu conquiste ainda mais. Eu separei mais ou menos. 2 baús de Box of Condom. Vou dropar eles já já. Eu pretendo tá fazendo um vídeo aí. Também gravando esse drop. E os melhores equipamentos. Eu vou separar. Obviamente. Pra tentar evoluir. E ir pra no mínimo. Mais 10. Ou até mesmo mais 13. Vendo aí. Como vai ser. O rate aí. Na Charles Machine. Espero que seja muito bom. Espero que o evento dê. Ótimos e ótimos resultados. Novamente. Eu agradeço demais. Pelo seu like. Pela sua inscrição. E comente aqui. Se ficou algum ponto. Que eu deixei de falar. Algum ponto. Que eu deixei aberto. Comente aí. E me siga nas redes sociais. Segue lá no Instagram. Lá no Instagram. Eu acho perfeito. Pra gente tirar várias e várias dúvidas. Eu passar várias e várias ideias. Dicas também. O pessoal tem muita dica aí. O pessoal é iniciante. No Instagram. Fica muito fácil. De eu resolver essas questões. Vou deixar aqui também. Nos comentários. O nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo de comunidade. Do WhatsApp. Do Mucá Brasil. Eu acredito que você também. Se você for iniciante. A gente sempre esclarece. E tira muitas e muitas dúvidas. Lá. Dentro do grupo. Beleza. Do mais. Muito obrigado. Bom jogo a todos. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.